Quando a saudade vai de coração da gente Pega a veia onde corre um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade vai de coração da gente Pega a veia onde corre um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O caba pode ser valendo e chorar Tem perguntas no dinheiro